Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. É uma honra estar aqui com vocês, gravando mais esse vídeo aqui. Hoje não vai ser a live matinal que eu gosto de fazer com vocês. Foi esse vídeo aqui gravado porque hoje a gente tem a live às 10 horas com o Luiz Miranda. E esse é um ponto que eu quero falar com você nessa live. Eu vou falar com você, puxando esse gancho, eu vou falar com você sobre o 13º salário. Eu vou falar com você sobre as nossas pautas da suspensão dos consignados, margem 14º que está lá dentro da MP1006. E vou falar com vocês também sobre um ponto que você pode até achar que não é interessante para você aposentado e pensionista. Mas é e eu vou te provar o porquê. Vou falar com você sobre a reforma tributária. Eu disse que eu ia tratar com outros temas, explicar vocês, politizar vocês e a gente vai fazer isso sim. Tá bom? Se puder se inscrever no canal, vai ser muito bem-vindo. Se não quiser também, não precisa. Se você tiver com seu coração cheio de alegria hoje, um like aí para a gente. Se você estiver triste, chateado e não estiver afim de ver minha cara, não estiver gostando da minha cara, dá um dislike aí. O importante é você mostrar que você está aqui, está vivo e está ativo. Tá bom? Vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. 13º salário. Já tem data definida? Pessoal, eu estou vendo um monte de canal falando que tem data, falando uns argumentos aí sobre comissão mista de orçamento. Pessoal, presta atenção que eu vou explicar para vocês. O governo pode pagar assim como ele bem entender. O orçamento, ele não está travando o pagamento. O governo não está pagando porque não quer. E não tem data definida ainda. É só o governo que vai falar. O próprio governo anunciou e voltou atrás. Então você vai acreditar que tem data? Você vai fazer uma contazinha ali, vai pegar dinheiro emprestado contando para pagar com o seu 13º na data que algum desses canais do YouTube está falando para você. Cai nessa não, meu amigo. É fria. Furada. Hoje a gente vai estar com um deputado da base do governo, bem aliado ao Bolsonaro, que é o Luiz Miranda e muito mais alinhado ainda com o Paulo Guedes. E a gente vai explicar para ele essa necessidade. E vai ver com ele a possibilidade que tem do governo se antecipar isso aí. Se constrói com diálogo. E a gente vai tentar aqui. Mas o meu recadinho para você, meu amigo. Não conte com ovo na galinha. Não conte com dinheiro que não... Que é seu. É garantido. Mas você não sabe a data certa que vai chegar. Essa pandemia mudou tudo. Atrapalhou tudo. E você não sabe ao certo o momento que vai chegar. Então, paciência nesse ponto aqui é a alma do negócio. Eu sei que não é a notícia que você queria ouvir. Mas é importante você ouvir isso. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, pessoal. A MP1006, as nossas pautas. Tem uma situação que está me deixando muito, muito chateado. A questão das emendas que foram retiradas. E eu preciso fazer um pronunciamento aqui. Desde o começo, desde quando a gente iniciou o canal, o nosso intuito foi sempre de diálogo. Há alguns momentos a gente até já perdeu a paciência aqui no canal. Isso é normal, a gente é humano. Mas é de diálogo. Quando a gente começou a luta, a gente brigou muito para que a margem dos consignados saísse. E uma peça-chave para que ela saísse foi o Capitão Alberto Neto. E faltou diálogo. Porque a estratégia dele não estava errada. Quanto as emendas. Tanto é que a prova foi que está essa novela. Uma matéria simples. Uma matéria, digamos aí, sem maiores polêmicas. Foi retirada. Dois dias seguidos. Deu briga dentro da reunião dos líderes. Por causa das emendas que lá estavam. E quer dizer que não estava tão errado. Mas faltou diálogo. E o que eu vejo agora é o quê? Vocês atacando quem tentou ajudar também. Olha, pela falta de diálogo, está havendo ofensas. E eu não gosto. Vocês lembram quando vocês ofenderam o Everton Rocha? E eu falei, não é o caminho. E o Everton Rocha se tornou aliado. E a própria PEC das pensionistas. Foi sair da mão do Everton Rocha. Vocês lembram quando a gente falou. Não ataque o Paulo Ganim. Não é o caminho. O Paulo Ganim está ajudando aí na pauta. E quem pode ter a margem. De forma definitiva. É graças ao trabalho do Paulo Ganim. Aí eu venho perguntar para vocês. O melhor caminho é isso aí? Não é não. Todos nós estamos numa caminhada aqui. E em algum momento um ou outro vai errar. Assim como eu errei já várias vezes com vocês. Voltei aqui, pedi desculpas. Me expliquei. E é assim que funciona. Então, eu dentro do meu critério, do meu caráter. Eu vi o quanto o Capitão Alberto Neto nos ajudou até agora. E eu não posso coadunar, concordar com chamar de traidor. Chamar de mau caráter. Eu não concordo. Eu não concordo de forma alguma. Eu sei que muitas pessoas vão me chamar disso. E já me chamam. E eu não me importo. Mas, eu tenho que ser honesto com as minhas convicções. Tenho que ser sincero com as minhas convicções. Para mim, o Capitão Alberto Neto é um grande aliado. Tanto é, que foi graças a ele que a gente esteve ontem no Palácio do Planalto. Negociando para que volte a votação para segunda-feira. Senão, não teria voltado. Mesmo com ofensas, a gente foi lá e trabalhou isso. É lógico, a gente tem que trabalhar com cuidado. Aqui é um jogo de xadrez mal. E vocês sabem disso. Mas, está caminhando. Está dando certo. Peço para vocês, tenham calma e paciência. Eu sei que é difícil ter calma na hora que a barriga ronca. Na hora que nada está dando certo para vocês. Na hora que o governo vem contra vocês. Um governo que devia estar aqui para ajudar. Que a gente votou para ajudar. E, infelizmente, não está olhando para você aposentado e pensionista. Da forma que precisava. Mas, eu entendo a sua situação. Mas, eu te peço calma. Se você confia no meu trabalho. Provavelmente, se você está aqui no meu canal. É porque você confia. Ou, então, você é um bobo de estar assistindo algo que você não confia. Então, se você confia. Peço calma, paciência. A gente ainda está aqui em Brasília trabalhando. Não é hora de perder o foco. Por último, a última coisa que eu quero falar para você é reforma tributária. Pessoal, hoje nós vamos discutir reforma tributária com Luiz Miranda também. Mas, por que reforma tributária, doutor Sandro? Eu vou te explicar. Não tem nada a ver com aposentado? Você acha, né? Não é bem assim, não. Olha só. O gás de cozinha que você compra. A gasolina que você põe. O arroz que você come. Você acha que ele é tão caro? Por quê? Porque, sim, uma falta de planejamento tributário tem grande impacto nisso aí. E lá a gente vai discutir meios. Meios. Da gente chegar num ponto de reforma tributária. Eu sou especialista em direito tributário. E lá eu posso dar hoje a minha cota de contribuição para o Luiz Miranda, que tem seu papel aí nessa pauta aí da reforma tributária. Então, eu conto com vocês às 10 horas aqui no canal para estar assistindo com a gente. É importante, tá? Não pense que isso é uma matéria, é uma pauta externa à sua vida, porque não é. Assiste lá que a gente vai tentar te explicar da forma mais adequada possível. E a reforma tributária não é algo que a gente pode deixar para depois. É algo necessário. É algo importante. E tem que ser a pauta que tem que estar na discussão agora do governo, tá? Nesse período de pandemia, a reforma tributária, além das pautas econômicas que vão salvar o Brasil, são extremamente importantes. Então, politize-se conosco. Vamos aprender juntos, tá bom? Abraço, fica com Deus e espero que você tenha gostado desse vídeo. Tchau.